Ola Ola galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui por mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo pro canal mais um mod galera O mod de Minecraft P0.11.0, 0.11.1 E qualquer versão 0.11 né Então, e o que mod? Que é um mod chamado Esmeralda Craft E o que ele faz galera? Bom, todo mundo sabe que a esmeralda não tem como você fazer armadura Não tem como você fazer espada Mas com esse mod muda tudo galera Sim, vocês podem ver que eu tô com 27 esmeraldas ali Eu clico aqui na crafting table Vai reaparecer ali galera As armaduras de esmeralda Eu vou fazer uns sticks aqui Olha ali, picareta Tudo de esmeralda Até espadas de esmeralda como você faz aí galera Ó, peitoral Vou fazer aqui armadura de esmeralda galera Pra vocês verem Capacete Calça Beleza, aqui Pronto galera Tá aqui armadura de esmeralda Só o capacete tá meio bugadinho galera Mas mesmo assim Tá muito da hora Vocês podem ver que a defesa dela É pouca coisa Inferior A do Diamante Mas é um pouco mais Eu achei um pouco mais forte Que a do ferro né Não sei direito Mas mesmo assim galera Tá um mod muito da hora Aqui a picareta de Esmeralda Muito da hora Muito da hora mesmo Ó lá Esmeralda Picareta Ela dá mais 5 de dano Eu não sei quanto que dá de De ferro né galera Mas essa aqui parece ser muito boa Bom galera Esse é o mod pra vocês É O mod vai tá na descrição do vídeo Se vocês quiserem baixar É um mod muito da hora Que tipo Ele dá a oportunidade de você fazer Alguma coisa com um minério Que praticamente tinha nada pra fazer com ele E é isso aí galera Mod muito da hora Download na descrição Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like aí Favoritar o vídeo Comentar o que vocês acharam do mod E é um mod E mais uma textura galera O link dos dois Vai tá na descrição Beleza Vocês vão lá Coloquem o mod A textura E é só jogar galera Beleza Like, favorite, comente Espero que vocês tenham gostado E Tchau